Fala galera, como é vocês? Eu estou já falando, eu estou aqui para fazer mais uma aula, mais um vídeo para vocês. Peço a vocês de curta, compartilha, se inscreve no canal, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Galera, seguinte, eu quero avisar para vocês de antemão que a próxima aula será ao vivo pelo Google Meet, então fique ligado aí no grupo que você participa da escola, aos horários, lembrando a vocês que toda aula prática e ao vivo, galera, é de caráter avaliativo. Tá bom? Eu quero dizer uma frase para vocês não esquecerem jamais. Quem não é visto, não é lembrado. Então, sempre que tiver aula ao vivo, principalmente pelo fato de ser de caráter avaliativo, participe. Você vai precisar desse ponto, dessa participação mais à frente da sua nota. Então, faça com que eu lembre de você, sempre aparecendo nas aulas, entregando as atividades, galera. Principalmente a atividade de hoje, que vai ser bem importante que todos participem. Nessa semana, galera, eu estou falando um pouco aí com vocês sobre a gentileza. A gentileza gera gentileza. Todos vocês sabem que esse é um projeto pedagógico da nossa escola, sério. E, galera, a atividade de hoje que nós vamos fazer em relação a esse projeto, tá bom? É fazer um cartaz. Olha como é simples, galerinha. Fazer um cartaz, tá bom? Pode ser de maneira diferente você fazer esse cartaz. Um desenho, gentileza gera gentileza. De várias formas, você pode estar criando aí, tá bom? Esse cartaz falando sobre a gentileza gera gentileza. E por que o mundo precisa disso, tá bom? Por que o mundo precisa disso nesse momento da história em que nós estamos vivendo. Você vai fazer esse cartaz e você vai ter duas opções, tá bom? Uma opção é tirar foto do cartaz, colocar no grupo e explicar o seu cartaz, tá bom? Com o texto. Essa é a primeira forma. Coloca lá no grupo o cartaz, a foto bem feita, tá bom? De preferência, você pode fazer essa foto segurando o cartaz de fábrica, tá bom? Vai colocar lá no grupo e vai escrever a explicação do que significa o seu cartaz, tá bom? A segunda maneira é a maneira mais completa, tá bom? Para aqueles que são aí nota 10, para aqueles que gostam de fazer algo diferenciado. Você vai segurar o seu cartaz, né? Ou colar na parede, ficar com a roupa da farda da escola e vai explicar o seu cartaz em um vídeo rápido, tá bom? Não precisa ser um vídeo longo falando sobre o seu cartaz. Lembra da temática central, por favor. Mentireza gera gentileza, porque o mundo precisa disso nos dias de hoje, tá bom? Faz isso, coloca lá no grupo, participa e não esquece. Quem não é visto ou não é lembrado lá dessa frase aí, tá bom? Galerinha, jamais, nunca esqueça. Trazão sempre, fique com Deus e... Caca!